O Londrina treinou hoje para enfrentar o Brasil de Pelotas, domingo na casa do adversário. Para a partida deste domingo contra o Brasil de Pelotas, válida pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Cláudio Tenkat terá à disposição todos os atletas. E este recesso de 20 dias sem jogos por causa da Copa América foi fundamental para que Tenkat acertasse o time e para que alguns jogadores pudessem se recuperar. No físico eu estou bem, estou bem, cada dia só melhorando, dando o meu melhor para a disposição do professor Tenkat. 100%, graças a Deus bem já fisicamente, trabalhei bem, então agora é esperar a minha oportunidade e saber aproveitar. O volante germano não participou do treino nesta terça-feira. Segundo a direção do Londrina, ele teve uma crise de enxaqueca e está internado, mas deve viajar com a equipe no fim de semana. Quem também não participou do treinamento nesta terça-feira foi o volante Diogo Roque, que está com uma gripe muito forte. Ontem, quem não treinou foi o zagueiro Dirceu, pelo mesmo motivo. Já o atacante Everton, que teve uma discussão com a torcida na última quinta-feira, no final do jogo treino contra o Operário de Ponta Grossa, pode estar com os dias contados aqui no Tubarão. Ele estaria negociando com o Atlético Goianiense, para onde já foi o atacante Arthur, que também defendeu o Londrina na última temporada. Qualquer lugar que você jogar, se você não estiver rendendo o que a torcida espera de você, você vai ser cobrado. E eles têm direito, eles pagam ingresso. São só os torcedores que têm direito de cobrar.